Vamos ao vivo com a participação da Lorraine França. Lorraine, quais são as informações hoje aí direto da capital? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os dados da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. São dados que chamam bastante a atenção, viu? Somente neste domingo, mais de 2.200 casos de Covid-19 foram registrados aqui em Mato Grosso do Sul. É uma quantidade significativa de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus em 24 horas, viu? E desse total, Ana, de 2.200 casos, 1.800 são daqui de Campo Grande. A situação por aqui, então, ainda se pode observar aí que há um registro alto de casos de Covid-19 ocorrendo em Campo Grande, embora haja um pouco de entendimento aí de que a pandemia ainda não terminou. Mas essa é a realidade que a gente tem hoje aqui na capital, viu? 1.800 casos somente em 24 horas. A maior parte dos casos do estado são aqui de Campo Grande. A gente também tem outro dado que chama a atenção, que é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Aqui na capital, 90% dos leitos de UTI dos hospitais públicos estão lotados, estão com pessoas com casos de Covid-19. A gente tem também aí 140% dos leitos pediátricos no estado de UTI pediátrica com crianças internadas com Covid-19, viu, Ana? Inclusive, Mato Grosso do Sul chegou aí neste domingo a 500 mil casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. São casos que foram registrados em todo o estado. Desse total, 480 mil foram classificados como recuperados. Mas, olha, o número de mortes também chama a atenção. 10 mil sumatogrossenses nesses últimos dois anos perderam a vida para o novo coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul, viu, Ana? Pois é, Lorraine, lamentável esta situação, né? Bom, a gente tem ouvido, né, visto aí falar que agora no meio do ano a pandemia, ela deve estar numa situação mais controlada, está caminhando para chegar ao final, né? Segundo o infectologista Júlio Croda, a gente espera que realmente isso aconteça, né, Lorraine? Porque, infelizmente, a gente já vem de dois anos quase aí falando dessa situação da Covid, tomara que em 2022 a situação seja outra, né? Com a vacinação da população, enfim, com todos os cuidados que cada um já sabe que são necessários, porque é complicado, né? É sim, Ana, a gente tem que reconhecer que a vacinação da população avançou bastante e isso também ajudou a não termos muitos casos evoluídos aos casos graves de Covid-19, mas tem aquela preocupação, são quase 200 mil sumatogrossenses que não tomaram a vacina contra o novo coronavírus e é justamente essas pessoas que preocupam as autoridades de saúde por conta do risco que as vidas dessas pessoas correm por não estarem vacinadas contra o novo coronavírus.